Olá gente, bom dia. Eu tô aqui agora com o pedido da Aracy, ela me pediu para fazer sabões ou sabonete com ervas medicinais. Então, eu resolvi iniciar com o alecrim, porque o alecrim, ele além de ser antibacteriano, né, então como ela disse, medicinais, então serve para a saúde da gente, certo? Então, ele é antibacteriano, se for usar, né, não vai ser o caso do sabão, aqui a gente não vai usar o sabão para fazer gargarejo, mas mata as bactérias da boca e deixa o hálito fresco, tá? O hálito melhor. Fora as funções, as outras funções que tem interna, parte digestiva, digestória, tudo isso tem aqui que essa erva aqui medicinal, né, tem o efeito. E no sabão, ela serve como antibacteriano, é um conservante, tá? E também um aromatizante, ver que a gente tem essências com... de alecrim, eu uso de alecrim. Então, eu vou fazer uma quantidade pequena, tá? Também porque ela me pediu para fazer uma quantidade pequena. Na verdade, nem foi a Aracy que me pediu para fazer a quantidade pequena, foi uma outra pessoa, mas eu uni uma coisa à outra. Então, eu vou fazer só com meio litro de óleo, gente, meio litro de óleo só, tá? Então, eu vou começar colocando aqui, o chá, eu fiz um chá de alecrim, tá? Vou pegar aqui, ó, eu botei, aqui tem 5 gramas, eu coloquei a metade, tá? Você pode triturar no liquidificador, você pode fazer só o chá, você pode colocar ele puro, tá? Mas eu preferi fazer o chá, porque aí, né, a gente tira o sumo melhor do produto, certo? Eu, hoje, eu vou peneirar, tá? Mas não é minha intenção. Eu queria deixar, mas eu vou deixar para uma outra receita que eu já vou fazer com alecrim. Então, aqui eu tenho somente 150 gramas de água, tá? Ou seja, de chá. Eu posso botar essa alecrim aqui ainda. Perdão, gente, eu falei gramas, mas essa é 1ml. Então, agora, eu vou colocar aqui, ó, 75 gramas, ou 70, 70, 75 gramas de soda em escamas. Carta de máscara, se afastem, dissolve super rápido. E é um sabão só com meio litro de óleo, tá? Porque me pediram para fazer com menos óleo, tem gente que pede para fazer com mais, tem gente que pede para fazer com menos. Então, eu estou atendendo a pedidos. A nossa soda já dissolveu e eu vou acrescentar agora 500 ml de óleo de óleo frio, tá, gente? Porque eu fiz o chá. Vocês vão ver que é menos de 5 minutos. 5 minutos. Ó, já tá no ponto. Super rápido. Então, eu já falei quais são as funções do alecrim, né? As propriedades, as qualidades. Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá na descrição, lá, tá? Nos comentários. Ó, eu gosto que fique nesse ponto. Então, aqui a gente está fazendo só meio litro de óleo, tá? 70 gramas de soda, 150 ml de chá de alecrim. Tá? Então, nós estamos fazendo aqui um sabão com conservante, antibacteriano e aromatizante. Certo? Então, o nosso sabão já está pronto. Eu vou colocar nessa minha forminha aqui. Vai ficar um sabão um pouquinho baixinho. Eu tenho ali formas de margarina, mas eu não quero um formato de margarina. Porque essas barras aqui, elas são bem altas, né? E como é um sabão para demonstração, eu vou fazer com as outras ervas medicinais que eu disse a vocês, tá? a arueira e vou explicar para que serve no sabão. Porque as pessoas estão tendo muita dúvida, inclusive, sobre a fécula de mandioca. Tá? Então, é isso aí, gente. Ó, não vai ficar um sabão muito alto, tá? Mas o nosso sabão vai ficar bonitinho. E assim que ele ficar pronto, eu vou desenformar, tá, Araci? Você pediu de arueira ou de ervas medicinais. Então, o primeiro que eu estou fazendo é de alecrim, tá? Beijão para vocês. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão de alecrim ou o chá de alecrim que me foi pedido para fazer, né? Eu fiz em pequena quantidade porque também me foi pedido para fazer sabão com meio litro de óleo. Então, esse aqui foi feito com meio litro de óleo, tá? e chá de alecrim. O alecrim é antibactericida ou antibacteriano. Ele é conservante e aromatizante, tá? Vamos ver como ficou. Acho que nem vai ser preciso, não, vai ser nem preciso isso, não. Vamos tirar assim. Ele ficou fininho porque foi feito e ainda não está totalmente seco, tá, gente? Para que vocês saibam, não está totalmente seco. Esse aqui foi o primeiro pedacinho que ficou pequeno. Ele não seca tão rápido quanto quanto os outros. Porque ele é simples, ele foi feito só com o chá do alecrim, tá? Então, ele tem conservante, aromatizante e também é antibactericida ou antibacteriano, como queiram falar. Ficou pequenininho, gente. Então, isso aqui é para pessoas que são sozinhas, são pessoas que não têm família, que não precisam estar fazendo muito sabão, mas gosta de fazer sabão, tá? Então, estão ali as nossas barrinhas bonitinhas. Eu vou ver se aproximo um pouquinho mais para vocês. Olha aí, tá? Vou tirar uma foto muito bonitinha, vou mostrar para vocês aqui mais próximos. Aqui, ela ainda não está totalmente seca, mas eu já estou mostrando a vocês, vocês estão vendo aqui que ainda está úmido, nós vamos tirar uma foto bem bonita do nosso sabão de chá de alecrim, tá? Que é antibacteriano ou antibactericida, como queiram falar, tá? Ele tem a função, o alecrim tem a função de conservar o sabão e de aromatizar, ou seja, tirar aquele cheiro rançoso de óleo, óleo usado, tá? Dessa vez, eu não coloquei o alecrim, porém, da próxima vez, eu vou colocar para a gente fazer ele ficar um pouquinho mais bonitinho. espero que espero que vocês tenham gostado, eu tenho mais receitas, já foram feitas com outras ervas, arueira, muita coisa virá, ainda, tá? Para a gente poder aprender, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a vocês, eu estou devendo uma palavra do Senhor a vocês, né? Mas eu mesmo posso falar para vocês que sem Jesus não dá, só isso que eu falo para vocês, né? Todos esses momentos que nós estamos passando, nosso país, a vida, tantas pessoas que a gente descobre, enfermidades, quando a gente vê já perder um, já perder o outro, então, a única coisa que eu tenho que falar para vocês é que valorizem a vida, valorizem a amizade verdadeira, observem quem está do teu lado, se é realmente seu amigo, e se ele for seu amigo, se entregue, não tenha vergonha, diga que ama, diga que ama o pai, diga que ama a mãe, não perca tempo, nós estamos vivendo o tempo do breve, do breve, do já, tudo vem acontecendo, entendeu? Então, é muito importante que nós tenhamos amor, amor pela vida, amor por tudo que Deus nos dá, quando a gente acordar de amanhecer, agradeço, Senhor, muito obrigado, apesar deste mundo estar como nós estamos vendo aí, tantas vidas sendo aceitadas, tantas pessoas desonestes, tantas pessoas, mas vamos ser diferentes, vamos fazer diferente, vamos progredir, vamos amar um ao outro, vamos ter o amor fraternal, então, eu desejo para vocês, todos vocês que me acompanham no canal, aqueles que não acompanham, mas estão assistindo esse vídeo, amem, se entregue, porém, com sabedoria, primeiro procurem saber quem é, quem não é, a pessoa, isso não é, não é, não é vergonha não, você pesquisar, procurar saber quem é, família, isso, aquilo, mas não deixem de amar, não deixem de se entregar, não deixem de viver, tá, e você que está aí trancadinho no quarto com depressão, sai dessa, que essa não é a tua praia, eu já estive nessa praia aí, quase morri afogada, mas o senhor me resgatou, tá bom? Beijão pra vocês. Tchau.